Parece que foi ontem quando tudo começou No primeiro olhar, meu coração despertou Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer Correspondida, eu só queria você Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Fez você pra mim Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Seis você pra mim Ainda sinto a mesma emoção do primeiro dia Porque todo dia é um novo dia lindo ao seu lado Meu amor, meu amor Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre E mudar a minha história pra sempre Fez você pra mim Fez você pra mim Fez você pra mim Oi amor, eu quero repetir o que você já está cansado de saber, né? Eu amo muito você Hoje é o dia mais feliz da minha vida E eu quero ficar com você pra sempre Te amo E eu quero ficar com você 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 Obrigado.